Nega Andei Pertenceram E eu chorei Não se preocupe Comigo É que em outros Venda vai Eu não morri Eu não Morri Deixe pra lá Todas as coisas de magoar Corações E não se esqueça De levar contigo Todo esse perdão E veja bem Se vai dar pé Se é isso mesmo Que você quer Nega velho Neguinho vai pintar Amém pai Veja bem Nega velho Que eu estou Venda vai Eu não Morri Eu não Eu não Morri 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 Eu não Morri